O homem que confessou ter matado a ex-mulher a facadas na frente dos três filhos pequenos foi condenado a 16 anos de prisão. Valder Arantes da Rosa, de 39 anos, que é conhecido como Maguila, estava preso desde 2011, ano em que o crime aconteceu. Ele confessou ter assassinado a manicure Jamile Letícia de Souza, de 29 anos. Morta no dia 31 de outubro de 2011. Valder foi condenado a 16 anos e três meses por homicídio duplamente qualificado. A defesa ainda vai decidir se recorre ou não da sentença. Em outubro, ele ainda será julgado por estupro de vulnerável, já que ele é acusado de ter abusado da filha menor de idade.